A CIDADE NO BRASIL Como introdução destas... Olá, bom dia! É terrível, porque agora vou atrapalhar todas as sílabas, misturar todas as palavras, eventualmente confundir-vos um bocadinho, e isso vai ser bom, tirar-vos da vossa zona de conforto e ter a certeza que estão acordados. Eu acredito que sim, porque pelo que já se passou e por este primeiro arranque já foi formidável e já valeu a pena. Eu venho-vos falar daquilo que desconheço, daquilo que não controlo, daquilo que eu não consigo medir. O Nilton apresenta-me como uma pessoa que sabe exatamente o que dizer e yes, está ali as concordâncias todas, está tudo certinho. É mentira. E eu gostava que vocês tivessem uma enorme confiança em que isso é absolutamente mentira. porque nós estamos num painel de sustentabilidade. E neste painel de sustentabilidade estamos a falar de coisas que é preciso impingir aos outros. Ideias. É preciso passarmos aos outros aquilo em que estamos a acreditar. E todos estes oradores da manhã fizeram isso com uma enorme eficácia, espero eu, e deixaram em vocês sementes que vão crescer. Não tem que ser amanhã, não tem que mudar a vossa vida amanhã, não tem que transformar a vossa banheira em horta amanhã, não tem que entrar nas vossas organizações e mudar o funcionamento e mudar as atenções. Mas seguramente esta sementeira vai dar frutos. Agora, como é que vocês passam isto aos outros? E como é que vocês contagiam os outros com estas ideias? Eventualmente, têm que medir o impacto delas. E na sustentabilidade, no mundo da sustentabilidade, andamos todos loucos com a medição de impacto. Andamos todos a tentar perceber exatamente o que é que fizemos, em cada momento, o que é que provocou. E já vou um bocadinho aí para vos explicar o que é isto de medir e o que é isto de impacto. E é no impacto que eu quero que vocês se foquem. Porque nós somos, seguramente, muito mais responsáveis pelo nosso dia-a-dia do que o que pensamos. E somos, seguramente, muito mais responsáveis pelos outros do que o que achamos, do que aquilo que nos defende, do que a nossa capa invisível que nos protege ao fim do dia no nosso não exercício ao espelho. Então, o que eu vos venho propor são alguns exercícios que vou tentar explicar-vos rapidamente e que não vos quero impor, mas quero que vocês sintam absolutamente a necessidade de os fazer. Um dos exercícios, seguramente o mais difícil, é aquele que nos vai levar à honestidade, que nem sempre é um caminho difícil, mas nem sempre é um caminho fácil, é olharmos ao espelho ao fim do dia e fazermos o exercício. O espelho não tem que ser físico, não temos que estar a olhar para as rugas, a não ser que tenham prestado muita atenção e que já tenham mudado de alimentação e que estejam a trazer toda a vossa alegria e energia para o resto do vosso dia e para as células. Tudo isso vai funcionar, claro que vai funcionar, mas depois há o espelho. E o espelho não é mais rápido que nós, não é mais rápido que as nossas células, mas é seguramente absolutamente transparente. Quando nós olhamos ao espelho, verdadeiramente aquele exercício de nos perdermos nos olhos que lá estão e dizemos o que é que eu fiz hoje, não é o que é que eu fiz hoje para mudar o mundo, porque eu mudei o mundo seguramente, eu estive cá, eu estive viva e o meu organismo, a minha condição orgânica, mudou os outros todos. Aqui estamos todos a mudar-nos uns aos outros. Mesmo o desconforto da pessoa que não conhecem, que está sentada ao vosso lado e que chegou ao braço a certa altura, eu há bocadinho farta-me de dar aos olhos com a caneta porque ia-me mexendo enquanto ouvia os outros e tocava com a caneta no Jorge. E o Jorge ficou desconcentrado e não ouviu qualquer coisa e a pessoa que aqui estava em cima se calhar reparou que o Jorge estava desconcentrado e pensou, fui eu, é qualquer coisa em mim que não está a funcionar e eu tive esse impacto. Nós temos todos imenso impacto. A coragem não está em sabermos que o temos, a coragem está em olharmos para o espelho e dizermos, o que é que eu fiz hoje? E o que é que eu fiz pode ser, quando eu assumo que tenho que trabalhar num hospital para melhorar a vida de uma criança, que foi uma coisa que eu fiz durante muitos anos e quando eu percebo que se eu tocar a vida daquela criança estou eventualmente a aliviar-lhe um bocadinho só do dia, nesse aliviar acontecem várias ondas de impacto. Acontece uma enfermeira que consegue finalmente fazer, aplicar melhor a sua terapêutica e essa enfermeira consegue finalmente provocar naquela criança um sorriso que o pai pela primeira vez numa semana viu e o pai quando for para casa já vai conseguir dormir. O que quer dizer? Que a mãe se vai sentir muito mais bem tratada pela manhã quando chegar a vez dela de ir para o hospital ter com a criança e que eventualmente aquele pai no trabalho vai fazer a vida muito mais fácil às outras pessoas e vai ter muito mais produtividade. E isto foi porque eu provoquei um sorriso na criança? Não, foi porque eu me dediquei a fazer qualquer coisa e comecei a medir. E nós temos seguramente que medir para depois devolver ao espelho essa confiança de sim, faz a diferença. Faz a diferença num semáforo eu olhar para a pessoa do lado. Faz a diferença, experimentem pescar o olho à pessoa do carro ao lado. Eu tenho sempre esta tentação terrível, não tenho tempo para vos contar as minhas experiências, mas eu quando tenho bolachas no carro apetece-me tanto oferecê-las ao vizinho do lado. E às vezes faço assim aquela coisa, mas depois fica o verde, ups, já não podemos. Segundo exercício, mais difícil, é um exercício que eu já propus em algumas escolas, segundo ciclo é ótimo para isto, portanto, nós também temos que ser, porque já por lá passámos. Segundo exercício, muito rapidamente, mas é enorme e vocês têm que fazer até o próximo TEDx, porque não vos passa pela cabeça, não vira mais nenhum TEDx, como é óbvio. Então, escolham a pessoa que vos é mais indiferente. Mas não é indiferente por não terem dado por ela, é tão indiferente que vocês deram por ela. Aquela pessoa que tem um buço, que nitidamente se nota, aquela pessoa que tem uns óculos feios, aquela pessoa que ri de uma maneira à foca, não é? Qualquer coisa. Há pessoas que nos irritam, há pessoas com quem não temos empatia, e isto é tudo uma questão de pele. Escolham essa pessoa e dediquem-se a ela. Dediquem-se a ela durante o tempo, entre este e o próximo TEDx. Pode ser um desconhecido na rua, pode ser um colega de trabalho, pode ser uma pessoa aqui, hoje, nesta plateia. Escolham essa pessoa. Cheira mal, epá, ultrapassem. Temos pena. É uma pessoa. E aquilo que nos faz a nós todos, eventualmente animais racionais, eventualmente distintos dos outros, é que temos uma coisa maravilhosa, que desprezamos imensas vezes, chamada dignidade. E só quando nós acreditamos profundamente na dignidade, a podemos devolver aos outros. E só quando nós a devolvemos aos outros, é que finalmente a estamos a merecer para nós. E é que finalmente podemos fechar os olhos em frente ao espelho. Por isso, façam este exercício. Aproximem-se da pessoa. Tentem perceber. Tentem reconhecer. Não há nenhum ser humano que, quando nós tentamos conhecer melhor, não nos surpreenda. Até o lepén. Mesmo que seja por os piores motivos. Qualquer pessoa que nós tentemos ultrapassar o cheiro, o buço, o mau ar, a chatice, o ser completamente dol, chata, vai nos surpreender. Ponto final desse exercício. Seria maravilhoso se conseguissem chegar ao pé dela e contar-lhe a verdade. É fato, tu sabes que tu eras mesmo aquela pessoa que eu não queria conhecer. E por isso, fiz disto um desafio. E agora, vê lá tu, torná-me amigas. Tenho alguns amigos assim. E asseguro-vos que são dos amigos que mais me enchem. Estou proibida de falar do tempo. Mas o tempo conferre-nos esta urgência. Confere-nos esta necessidade absoluta de fazermos a diferença uns nos outros. E depois de medir qual é a dificuldade, não sabemos como medir. Então vamos começar a tentar, para nós próprios, dizer o que é que eu fiz, como é que foi este esquema, o que é que pode ter provocado o meu dia hoje, o que é que provoquei nos outros. Eventualmente, dar aos outros cartõezinhos. Devolver o sorriso e abraço que a Ana Silva falava há bocado. Dizer, fizeste-me bem, foi bom, obrigada. Foi terrível aquela nossa conversa ontem. Não gostei. Não imaginas o que se passou comigo. Queria-vos contar só mais uma história. Depois tenho aqui uma rodela de gengibre para vos deixar. Só mais uma história que me aconteceu aqui há uns tempos na autostrada, na bomba de gasolina de Santarém. Eu fui à casa de banho. Casas de banho das senhoras, os senhores não sei se têm a noção, mas são boxes, não é? Não nos vemos uns aos outros. Não estamos lá todos a fazer tudo à frente uns dos outros para nos compararmos. E o que aconteceu foi que estavam mais duas mulheres nessa casa de banho e uma delas começa a dizer I'm in love Coisas assim boas. E a do lado diz Ai, Alain Jona, vemos as duas para transformar o mundo. Isto aqui, o centro do país, nunca mais vai ser o mesmo. Estávamos em Santarém, não era bem o centro. E a outra continua do lado lá, tudo em retretos, não é? I'm so in love E continuava neste registro. E a do meio diz Não sei se tens a noção que pode estar mais alguém nesta casa de banho. E eu já despregada a rir na minha casa de banho saio e saio a que estava a cantar e olha para mim e faz Lava as mãos, acho que mal e saiu a correr. E depois sai a outra e olha para mim e desata-se a rir. E eu desato-me a rir com ela e a única coisa que me saiu foi Foi tão bom, obrigada. Saímos as três da casa de banho neste estado, nunca mais as vi mas seguramente aquele meu dia e até agora olhem lá as ondas de impacto daquela mulher que estava apaixonada. Até agora vocês estão a rir. Então, eu não vos vou deixar um reboçado porque reboçado de manhã não faz mesmo bem nenhum mas vou-vos deixar uma rodela de gengibre e queria caminhar convosco à flor da pele e deixar-vos este contágio gritante que é Ninguém sobe uma montanha sozinho nós subímos-la juntos e hoje estamos a escalá-la seguramente para um pico muito alto. No cimo da montanha só há duas hipóteses ou caímos no abismo ou voamos e eu proponho-vos que voemos juntos. Muito obrigada vamos ver a minha bela de gengibre que é o filme. e. Eu amo esse país. Música 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 Música